O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino volta a ser disputado este ano com a participação de 20 equipes. A competição conta com o patrocínio do governo federal por intermédio da Caixa Econômica Federal. A primeira rodada aconteceu nesta quarta-feira aqui em Brasília. Em campo, 22 mulheres dos times do ASCOP, do Distrito Federal, e Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. A disputa marca a abertura do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A ministra Eleonora Menecucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, deu o pontapé inicial para o jogo. O resgate do futebol feminino, ele é simbólico, porque ele resgata a autonomia, a autoestima das mulheres esportistas e, sobretudo, as atletas do futebol. As mulheres têm conquistado cada vez mais espaço no esporte. Nas últimas duas Olimpíadas, elas foram responsáveis por dois terços das medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil. Mas, no país do futebol, este é um esporte em que ainda é preciso avançar. O último Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino disputado antes desta edição foi há mais de 10 anos. Neste ano, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino volta a ser disputado, com a participação de 20 equipes e apoio do Ministério do Esporte e da Secretaria de Políticas para as Mulheres. O apoio para o Campeonato voltar a ser realizado veio da Caixa Econômica Federal, com patrocínio de 10 milhões de reais para este ano e que também já garantiu o apoio para o Campeonato de 2014. Nós estamos agora promovendo e ajudando a realizar uma Copa Libertadores em Foz do Iguaçu no próximo mês. Vamos realizar uma Copa do Brasil Escolar, que além do profissional, a gente tem que pensar na base. Então, em 2014, a gente passa a investir, o Ministério do Esporte e o Governo Federal, em Copas Estaduais Escolares Sub-17. Dona Maria de Nazaré mal consegue desviar os olhos do jogo por alguns minutos. A filha dela é a meia Vanessa Carla, do time do ASCOP. A mãe conta que, mesmo com todas as dificuldades, apoia a dedicação da atleta ao futebol feminino. Minha família inteira apoia também, né? E assim, ela gosta e eu também gosto do futebol.